No décimo sexto século, nós vemos aí o surgimento de Martinho Lutero. Ele estabeleceu 95 teses, ele apregou isso lá na porta do castelo de Wittenberg. Ele defendia algumas coisas, salvação pela graça, a ceia memorial, questão também do casamento de ministros, lendo lá a palavra de Deus, ele descobriu, peraí, o Pedro... Da casada. Interessante que o Lutero vai casar com uma freira. Vem ter a questão da redução dos sacramentos, porque são sete sacramentos da igreja católica e ele vai reduzir apenas para o batismo e a ceia. O Martinho Lutero não se tornou mártir ao ponto de ser lançado à fogueira, porque haviam príncipes que defenderam ele. O Martinho Lutero vai então romper oficialmente com a igreja católica. Então nós temos aí uma cisma, o surgimento da primeira igreja desvinculada da igreja católica. Eu vejo alguns teólogos, até católicos, chamando os protestantes de víboras, de serpentes, coisas desse tipo. Eu digo porque eu faço parte de alguns grupos teólogos católicos. Inclusive fala mal da intencionalidade de Lutero. E deixando muito claro, Lutero nunca quis separar da igreja católica. É tanto que lá na frente há uma expectativa no Conselho de Trento, que a igreja católica acatasse alguns dos lampejos. Hoje nós vemos o progressismo entrando com violência dentro da igreja católica. Alguns sacramentos, como a própria família, sendo deturpados. Nós temos sim um apreço, um amor por todos os católicos. Entretanto, nós podemos divergir acerca de alguns pontos. Mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa.